E aí galera, estamos jogando Agario, Agario, que o meu amigo William indicou, e hoje a gente vai jogar com CD, 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 é isso aí galera. Caraca, vem. Olha, vem. Eita, aqui, aqui, aqui. Come, 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 come aqui, por aqui, por aqui. Eu não tenho muita habilidade no Agario não, é a primeira vez que eu estou jogando, tá? Eu não tenho muita habilidade, mas vamos tentar, né? Ai, ai, bora CD, bora CD. Não, 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 não. Nossa. Ui, ui, ui. Bateu, velho. Caraca, 43 segundos. Tempo. 13, 13? Comeu 13? Ah não, foi 24. 24 comeu. 24 comeu. Comecei comendo já 13. A posição foi meio ruim. Não, a primeira foi 13, a segunda que eu estou defendendo de quatro. Eu não tenho muita habilidade. Mas... Vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá. Aita, galera. Vamos tentar com o CD. Cadê o CD, CD? Come, come, come. Opa. É legal. Antes de stol Seja desculpada. ejequeira é do greater. Aita, a railway. Aita, vai... Aita, vai... Eita velho, tem um atrás de mim, tem um atrás, tem um atrás, bora comer, bora comer, bora comer, não, 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 caraca velho, caraca meu, trinta e sete, comi trinta e sete, cinquenta cilindros, é porque as muriçocas, tem muita muriçocas aqui em casa, estão me picando, mas, foi isso que eu tentei, mas, vamos tentar de novo, não é? Vamos conseguir, vamos lá seguir, ui, ui, olha quantos perus, vai te catar, Caraca, mano, é impossível velho, é impossível, não vou tentar de novo, porque brasileiro não existe, brasileiro não existe, vamos lá, Com o sistema computador, tá? Agora já dá pra jogar a galho, a galho, vamos lá, na próxima vez eu vou fazer o Minimundos, Minimundos é um jogo, super bom, acabei de morrer, outra informação é que vai ter um novo tema, vai ter um novo tema, no canal, tá, beleza, vou explicar pra vocês, O tema vai ser o seguinte, vai ser o tema piadas, ele é um tema super engraçado, que vai ter vários temas, eu acho que você vai gostar muito, colocar sua família na frente do computador, ou de qualquer aparelho que você estiver assistindo, porque é o canal da família brasileira, ó, então, Da próxima vez eu vou fazer outro jogo, que é sobre Minimundos, você conhece o jogo Minimundos? Ainda não? Então eu vou explicar pra vocês, é um jogo que tem várias pessoas, você tem que convidar amigos, você tem que fazer sua conta de e-mail, sua senha, tá? Não é como o Agarho, mas o Agarho também é um jogo muito bom, Então, é novo, tô trazendo pro canal, tô trazendo pro canal, é novo, o Agarho, e em breve, em breve, no dia 5 de agosto, vai estar o Minimundos, no dia 1º vai estar o tema piadas, e hoje, dia 22 de julho de 2015, estou trazendo pra vocês aí, Agarho, Agarho, novo jogo, Então, galera, eita, então galera, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o like, de o like, se inscrevam no canal, que eu vi que só tem 5 inscritos no meu canal, por favor, cara, se inscreve, só na inscrição, por favor, cara, então, se inscrevam no canal, tá? Quem saiba, o ano que vem, o ano que vem, no canal, vai ter o Livestream, vou ativar várias coisas ao vivo, tchau, galera! Enquanto isso, eu continuo com o Agarho. Não tô conseguindo ficar grande, morri. Não tô conseguindo ficar grande,